A Gamescom 2018 já tá pra começar e com ela a gente vai ter um dos maiores eventos gamers do mundo E é claro, a galera da Central vai ficar de olho fazendo a cobertura completa pra manter você sempre informado E agora a gente se juntou pra debater o que a gente pode esperar que vai chegar na Gamescom deste ano Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central Eu estou aqui com o Mr. White e o Mr. Hague pra gente debater um pouco sobre o que a gente pode esperar que vai estar chegando nessa Gamescom Não é mesmo Mr. White? E aí galera, beleza? Vamos falar sim, vamos falar de várias empresas, tá? Já foi confirmado aí que teremos Microsoft, Ubisoft, Nvidia, então grandes empresas vão fazer bons anúncios A Gamescom, né Lion e Hague, não é uma feira tão... como é que eu posso dizer? De grandes anúncios como é 3, né? Mas ela é a maior feira de games do mundo, né? Exatamente, e como a gente pode esperar, a gente vai ter bastante novidade, não tanto com o 33, mas vai ter bastante novidade no evento, né Hague? É verdade Lion, inclusive uma das empresas que vão estar fazendo anúncios online, dentre elas estão a Nvidia e a própria Xbox As outras empresas não vão ter live em seus canais, mas elas vão estar apresentando conteúdos especiais dentro da própria Gamescom Olha, a gente já vai começar a Gamescom justamente com a Nvidia que você acabou de falar, né? Eles vão realizar uma transmissão ao vivo e provavelmente vão anunciar grandes novidades em relação ao mundo gamer A gente tá esperando aí o anúncio de uma nova, né? De uma poderosa placa de vídeo, né? Uma nova geração de placas de vídeo da Nvidia que, né? É padrão, cara Sempre a Nvidia aí trazendo o melhor da empresa em relação ao mundo gamer e fica a dúvida, né? Como que vai ser a qualidade dessa nova tecnologia? O que vocês chutam que vai vir de novo aí nessas novas placas da Nvidia desse ano? A qualidade eu acho que é impecável, como sempre a Nvidia, superando todas as outras marcas aí de placas de vídeo Porém, como de costume, creio que as pessoas vão ter que vender os próprios carros pra comprar a nova atualização da placa de vídeo Já que junto com a qualidade sempre vem o preço lá em cima também, Lion Olha, além disso a gente também pode esperar que, né? Além da Nvidia a gente vai ter umas outras empresas, né? Outros estúdios marcando presença, a gente tá esperando aí a Crystal Dynamics, a gente tá esperando a EA, talvez Activision A gente tem vários games que vão marcar presença, só que a gente ainda não teve, né? Anúncios em relação a live streams e outros anúncios gerais Mas com certeza, quem sabe a gente não tem talvez um Battle Royale do BF5, White? Já pensou a gameplay do BF5 Battle Royale? Alô, Activision! Vamos liberar o Coffee Dutch também? Que tá difícil? Não, brincadeiras à parte aí, o BO4 já vai ter o modo beta do Battle Royale em setembro, se eu não me engano, né? Então nessa Gamescom a gente pode ter sim a revelação pelo menos um pouquinho ali do Battlefield V com a EA Também a EA pode trazer um pouco mais de Anthem, que ela já mostrou várias vezes, principalmente agora na E3 O Shadow of the Tomb Raider, que lança agora dia 14, se eu não me engano, do mês que vem, então eles devem trazer mais uma gameplay, mais detalhes do jogo, né? E vamos ficar ligado aí, né? Porque a gente também tem um anúncio novo, cara, da Bandai Namco O que vocês acham que vem aí da Bandai? Olha, a Bandai Namco, se eu não me engano, tinha falado recentemente de algum projeto de terror Então quem sabe eles não anunciam mais sobre esse projeto, divulgam talvez um teaser, trailer Porque tudo que a gente teve mais ou menos foi uma foto, né? Divulgada no Twitter A gente cobriu essa novidade no site da Central, o portal Central, o link tá na descrição E justamente isso, será que eles vão anunciar um novo projeto? Algumas novidades de alguns games que estão pra lançar? Provavelmente eu vou chutar aí talvez uma nova franquia, um anúncio novo que eles não fizeram durante a E3 E não só a Bandai, né? A gente também tá esperando aí novidades da Ubisoft, tá? Boatos estão dizendo de que a Ubisoft terá uma novidade misteriosa no evento Vocês têm algum... Watch Dogs 3 Ah, é o Watch Dogs 3, e você, Rai? O que você acha que a Ubisoft vai revelar? Hum, não sei se é o Watch Dogs 3, não Eu acho que se fosse o Watch Dogs 3, eles teriam falado num evento como a E3 Mas não desprezando a Gamescom, será que é isso que eles vão trazer pra gente? Olha, eu não sei, mas também acho difícil, né? Acho que já é padrão, né? Todo Watch Dogs é sempre revelado na E3 Ia ser difícil ver eles quebrando essa lógica, mas não custa sonhar, né? Já sei, Just Dance 2020 Essa ninguém espera, né? Essa ninguém espera Olha, além disso, né? A Square Enix também vai aparecer e dizem que vai divulgar o primeiro trailer de Life is Strange 2 Tá bem hypada, a galera tá bem curiosa pra saber disso, mais novidades E não só, né? A Square Enix aí, a Ubisoft e todos esses estúdios A gente também vai ter a Microsoft, tá? A Xbox vai tá marcando presença sim na Gamescom deste ano Vai ter transmissão ao vivo, tá? A partir das 11 horas E ela não revelou nenhum detalhe sobre o que vai aparecer, né? Especificamente Mas não vai ser uma conferência como a E3 Então a gente tá esperando talvez notícias, gameplays, entrevistas E pelo menos uma novidade ou outra de Forza e talvez Halo, né? O que vocês acham que vai aparecer aí na Microsoft, galera? Eu acho que vai aparecer Minecraft Mais de Minecraft Sempre tem, sempre tem, sempre tem Assim, como eu acompanho bastante, porque eu jogo bastante no Xbox Eu acredito que eles vão mostrar Forza Vou mostrar um pouco de Crackdown também, talvez, né? Porque já foi anunciado pro ano que vem Eles podem também dar uma pincelada ali em Gears, Halo, né? Mas o que eu mais espero é saber como é que vai ficar o Battletoads, cara Tipo, eles mostraram só aquele teaser e não falaram mais nada Seria legal uma gameplay, né? Olha, não custa sonhar com um trailer, um teaser ou até uma gameplay, né? Mas com certeza a gente vai ter algum conteúdo Porque afinal, pra Microsoft tá investindo em fazer essa transmissão Eu acho que é porque eles vão fazer um show bem legal E trazer algumas novidades Além, né? Dos confirmados da Microsoft E também da NVIDIA A gente também tá esperando algumas novidades de alguns games, tá? Porque a gente vai ter as primeiras demos Durante a Gamescom de alguns jogos Como Sekiro Shadows Die Twice Ele que apareceu na E3 deste ano E também a gente vai ter a primeira gameplay de Devil May Cry 5 Esse daí vai dar o que falar, hein, cara? Lembrando, galera, que todos os trailers, todas as gameplays A gente vai trazer aqui pro canal fazendo análise das gameplays Então a partir de hoje, saiu uma gameplay ali do Devil May Cry 5 A gente vai trazer, não é um react A gente vai fazer uma análise A gente vai assistir com vocês a gameplay Analisando ela, mostrando o que a gente tá vendo ali de interessante Algumas coisas que mudaram de outros jogos E eu acho que vai ficar bem legal Então se inscreva aqui na central pra não perder esses vídeos, tá? E a cobertura completa, claro Da Gamescom e do mundo dos games E a gente pode estar esperando grandes novidades também De outros games que estão pra lançar, né? Como você mesmo falou Do Black Ops 4 Metro Exodus A gente acha que vai ter sim novidades de Assassin's Creed Odyssey Talvez mais do Super Smash Bros Ultimate Do Super Mario Party Inclusive, né, falando da Nintendo A gente não tem nenhuma confirmação de uma transmissão da Nintendo Provavelmente por causa que ela vai ter novidades na Nintendo Direct A mesma coisa vai pra Sony, né? A Sony também não confirmou muita coisa Por causa que vai ter a Paris Games Week Em breve também vai ter a PlayStation Experience Então eu vou chutar que eles vão deixar essas novidades Pra esses outros eventos e não focar tudo na Gamescom, né? Mas, enfim, galera O que vocês acham que vai ser o grande boom da Gamescom deste ano? O que você acha aí, Hague? Qual é a sua aposta da Gamescom deste ano? Olha, pela história da Gamescom E a história de jogos lançados pelas empresas Eu me recordo, na época Que um dos grandes booms que houveram na Gamescom Foi, de fato, o Gears of War Eu acho que eles podem estar trazendo gameplay E um pouco mais da história do game Essa é a minha aposta Você aposta em Gears of War? Beleza Mais informações, né? A gente teve a gameplay e o anúncio lá na E3 deste ano Talvez a gente tenha realmente mais conteúdo de Gears Com certeza E você, Mr. White O que você acha que vai ser o boom? Vai ser a grande, grande revelação dessa Gamescom? Eu acho que as duas coisas mais interessantes Na minha opinião que vai acontecer aqui É se acontecer alguma coisa da Microsoft De Halo, Battle Toads Eu acho que vai ser bem legal e bem interessante Mas eu acho que do que já tá basicamente confirmado aqui É o novo jogo que a Ubisoft vai anunciar Né? E a gameplay do Devil May Cry Acho que essas duas coisas vão ser tipo um boom muito grande Olha, eu vou ficar numa aposta segura também Eu vou ficar no Devil May Cry 5 Eu tô com muita expectativa Eu acho que vai ser um jogaço Eu acho que vai ser muito bom E eu espero realmente que seja o que a gente tá esperando Então eu tô achatando que vai ser Devil May Cry 5 Vai ser essa a primeira gameplay E eu acho que vai ser assim Genial Vai ser genial Eu torço pelo menos Só falando o negócio que eu falei aqui Que a Ubisoft anunciaria um novo jogo Que seria o boom Aqui ele fala que é uma novidade misteriosa Pode ser um jogo como também não pode ser, né? Então eu tô esperando que seja um jogo, né? Esperar da Ubisoft uma coisa que não seja um jogo é meio estranho Nova DLC pra The Crew 2 Todo mundo tá esperando Que tal? Só arrumando o que eu falei O que eu falei que era jogo Mas na verdade é uma novidade misteriosa E não tá confirmado que vai ser um jogo mesmo Mas beleza Então vocês já sabem o que fazer, galera Deixa a sua opinião nos comentários Quero saber o que vocês acham Que vai ser o grande boom Da Gamescom na opinião de vocês E já sabem, né? A gente vai fazer a cobertura completa Então não se esqueça de checar o nosso website O portal central O link tá na descrição Deste vídeo Lá você fica saindo de todas as novidades Do mundo dos games Inclusive, é claro Da Gamescom Que a gente vai fazer a cobertura completa Galera, não se esqueça de se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde os nossos uploads Aqui no canal da Central Beleza? Enfim, galera Quem falou com vocês foi o Lion O White E o Hag Tá certo? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E a gente se vê Na Gamescom 2018 Grande abraço E até mais